Olá pessoal, hoje vamos realizar um triângulo equilátero dada apenas a medida do lado. Para isso vamos precisar de uma régua ou esquadro, um compasso e material riscador. Em primeiro lugar, temos que desenhar a medida do nosso lado, seja ela qual for. Por exemplo, 10 cm. Temos então o lado A, B e falta descobrir o lado C. Para isso basta pegar no compasso, colocar a ponta seca em A ou B e abrir a ponta riscadora até ao lado B. De seguida vamos fazer um ar de círculo de B para cima e depois mudamos a ponta seca para B, aqui, e vamos fazer a mesma operação. Neste momento descobrimos o ponto C, que é este aqui. Posto isto, basta unir B a C e A a C. Pronto, e desta forma, muito simples, acabamos de executar o nosso triângulo equilátero. Pela de... PELAÇIL PELAÇIL A CIDADE NO BRASIL